Warhammer 40K Chaos Gate Demon Hunter é um RPG de estratégia no estilo de um X-Com, mas que se passa no universo Warhammer. E quando eu falo no estilo de um X-Com, é muito parecido mesmo, mas eu vou comentar em mais detalhes agora, explicar do que ele se trata. Eu recebi aqui dos desenvolvedores, ele foi lançado no PC já há algum tempo e nas últimas semanas teve uma versão para os consoles sendo lançada. Para acompanhar mais vídeos desse estilo, focados em RPGs, se inscrevam no canal. Começando pela parcela que mais interessa nesse subgênero, o sistema de batalhas. Ele é no modelo tradicional que vem sendo utilizado pela maioria dos títulos nesses últimos anos, desde o X-Com Enemy Unknown. Nesse caso aqui, ele tem o sistema quadriculado, a divisão no chão. Alguns têm tomado a liberdade de fazer o cenário um pouco mais livre e tudo mais. Nesse aqui é bem desenhadinho os quadradinhos. Tem o sistema de cobertura, tradicional de sem cobertura, meia cobertura e cobertura completa. Mas aqui não tem sistema de porcentagem. Então como funcionam os ataques? Bom, eles reduzem o dano total baseado nas penalidades de quem está atirando. Por exemplo, se um inimigo, o alvo que tu quer atirar, ele está num local mais alto que o teu personagem e atrás de meia cobertura, ele vai sofrer dois tipos de penalidade no dano que ele vai dar. Mas ainda assim ele vai acertar o tiro. Em jogos como o X-Com, na maioria dos casos, geralmente implementam porcentagens de chance de acerto, que aí se o inimigo está em meia cobertura, reduz 50%. Se ele está num local mais alto, tem mais uma penalidade. A gente viu isso no Baldur Gate também, por exemplo. Aqui não. Se o inimigo está no campo de visão, tu vai acertar o tiro. Mas as penalidades vão ser implementadas no dano final. Aí se tu estiver muito longe, o inimigo mais alto mais meia cobertura provavelmente vai dar um ou dois de dano. Então mesmo assim tu vai atingir, mas vai ser muito penalizado por tomar a decisão de tentar tiros que não fazem tanto sentido. Mas ainda assim é uma escolha que dá uma certa diferenciada, pois vários tiros de danos pequenos podem fazer um estrago e também cabe ao player se adaptar. Mas no geral eu acho que isso é mais pensado do aspecto de não ter turno perdido, que sempre os personagens vão ter a chance de atirar e dar um certo dano. Mas considerando a parcela estratégica e realista não faz sentido nenhum, mas enfim, é uma decisão que eles tomaram. Tem o sistema de Overwatch no estilo do Gear Statics. Pra quem não jogou o Gear Statics, a diferença é que tu escolhe um cone de visão em que tu vai atirar caso o inimigo se movimentarem ali. Não é que nem no X-Con que é geral, tu seleciona um Overwatch e todo o teu arredor tá coberto. Que se alguém se movimentar próximo de ti tu vai reagir. Tem objetos pra interagir no cenário, como por exemplo uma estátua pra te derrubar em cima de um inimigo. E essas coisas costumam dar muito dano, muito mesmo. Tem o sistema de equipamentos de cada personagem. Cada um vai ter uma arma corpo a corpo, uma arma à distância. Ou pode ter uma arma à distância grande que ocupe as duas mãos. Assim possibilite de equipar uma corpo a corpo. Cada um vai ter sua classe. Um mais focado em ser a linha de frente. Outro mais focado em alguma habilidade especial. Um mais focado em cura, por exemplo. O tradicional. E aí cada personagem, cada soldado vai passando de nível. Se eles morrerem, a morte é permanente. Mas tem um sistema de resiliência. Que ele pode ser derrubado em batalha, digamos, três vezes. Na maioria dos casos. Antes de morrer. Então tem uma certa gordura pra queimar. Até o momento comigo, em quase 10 horas, ninguém morreu. Alguns já caíram, mas não morreram. E aí toda a missão termina em uma extração. Que tu precisa resgatar o teu esquadrão. E eles precisam ser resgatados depois de dois turnos. Então tu finaliza o objetivo principal. Começa uma contagem de dois turnos. E inimigos começam a ser invocados ao teu redor. Isso se torna repetitivo. Pois toda a missão termina assim. Então isso é um pouquinho chato. Na parcela da nave, é bem semelhante com o X-Con também. O player vai ficar andando entre planetas. Ou pela região. Passando o tempo. Pra esperar novos acontecimentos rolarem no universo. E assim novas missões aparecerem. Pra te receber a chamada. E ir lá investigar. Tem sistema de recursos também. Que podem ser gastos. Como por exemplo, realizando pesquisas na nave. Ou construções de parcelas adicionais. Além de algumas melhorias. Resolver alguns problemas e tudo mais. Então tem também esse gerenciamento na nave. Enfim. Esse é Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters. De forma bem resumida. É um jogo quase idêntico ao X-Con em vários aspectos. Eu ainda pretendo fazer uma análise completa dele. Depois que eu terminar. Eu tô gostando bastante. Apesar de algumas repetições. Valeu por quem acompanhou até aqui. Deixem um like caso tenham gostado. E até mais.